E aí galera, aqui quem tá falando é o Rafael Targino, eu sou natural de Recife, mas eu tô... Gente, eu não consigo fazer essa linha hétera, é que me chamaram pra esquentar esse Big Brother aí, só que disseram pra ser hétero que já tem muito viado na casa, e aí disseram, se entrar mais um viado nessa casa, já vai tirar o Tadeus Smith, vai colocar a palma e pintar pra apresentar, porque já vai ter um negócio de drag race lá. Já tem lésbica, já tem trans, já tem viado, viado, e mais viado não entra, e disseram, eu tenho que entrar fazendo hétero, mas não sei fazer hétero, mas aí eu tenho que entrar pra Botafogo, eu boto fogo, gente, Botafogo comigo, eu chego logo assim, na cara daquela menina, aquela menina que foi a líder, o meu nome dela? Jade Piton? Piton é a cobra, Jade Piton, eu só sei quem ela é porque eu conheço duas pessoas aqui, uma fez a unha, fez o cabelo dela aqui, então eu sei quem ela é a pessoa dela, mas eu não faço ideia, porque bateu na barreira assim, Brasil, Estados Unidos, como é na Flórida, ninguém conhece ela aqui, assim, não sei quem ela é, mas aí eu cheguei assim, ah, garota, você tá achando que 21 anos e milhões te dá experiência de vida? Não dá, querida, te dá carimbo e passa forte, mas experiência de vida já é outra coisa, né? Aqui tô com 33, sei que a cara me parece, chama Botox, por isso que não parece, mas eu boto fogo na casa, aquele menino do Tiago, viado, fica calado o dia todo, gente, é um desserviço pra sociedade viadal, não tem condições, eu vou dar motivo pra ele falar, o outro menino lá que botou 16, Gaia na mulher, 16 que ela sabe, né, querida, porque que eu sei assinar conta, já tem mais uma, pelo menos, que eu sei que a Gaia já tava preparada, mas eu não vou falar porque eu não vou dar debate, mas enfim, deixa eu ver quem mais que eu vou falar botar fogo nessa casa, o menino é fã da Anitta, adoro Anitta, minha chefe da Afinal de Miami, inclusive, ela é amiga, assim, da Anitta, faz o cabelo a cor da Anitta, mas Anitta, eu sou fã da Britney, né, querida, Britney é Britney, eu sei, a Judy do Vigor já era fã da Britney, a Judy do Vigor só vinha as coreóis, amor, eu sei, as coreóis, e outra coisa, Britney dos dias, eu tava presa, tava free Britney ainda, Britney agora tá freedom, então viado com a Britney, tem uma freedom diferente do freedom do Sigour lá, aí eu sou maquiador e advogado também, tem a Juliette, né, tem nada a ver com Juliette, hein, eu sou de Recife, ela é paraíba, tem um lápis assim distante entre toda a gente, mas não me compara com Juliette não, mas me compara pra ser vencedor aí dessa casa, hein, gente, me chamou pra botar fogo, eu boto fogo nesse cara, mas não é gasolina, não é gasolina, eu toco fogo nessa casa, me bota aí, Boninho, Fernanda, compra aí Topaz, amiga, a gente é amiga aqui, ó, da Flórida, me bota aí nessa casa. Ah, pipoca, eu não falo com pipoca Eu troco pipoca só porque eu não tenho um selo de verificado Porque depois de duas semanas nessa casa eu ganho meu selo Já troco meu nome aí de pipoca Pra camarote, que eu nasci pra camarote Respeita meus ouros Respeita meu caçoporte Beijo, galera, tô na casa